Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de recebido pra vocês, aquele vídeo que eu amo gravar porque são as novidades que a gente vai testar durante o mês, né? Embora eu ainda esteja em dívida com algumas novidades do mês passado, esse mês é minha missão de vida, resenhar todos esses produtos, gente. Eu tô na doideira porque como daqui um mês eu já tô indo pro Brasil, então eu quero deixar tudo gravado. Então, como tem bastante coisa e eu não queria dividir esse vídeo em dois, bora começar porque tem muitos nacionais e muitos importados, tá? Se vocês gostam, gente, de vídeo de recebidos, deixa o like aqui logo no começo do vídeo pra eu poder continuar gravando pra vocês porque enquanto vocês gostarem eu vou continuar postando, tá? Senão eu passo a postar somente lá no Instagram, tá? Eu vou intercalar aqui um nacional importado, vou começar pelos importados, tá? Que são os recebidinhos da Octoly. Os primeiros recebidinhos são da Pat McGrath. Ai, acertei o nome dela de primeira, gente. Uau, eu fiquei tipo super honrada de ter recebido produtinhos dela, sabe? Porque os produtinhos dela são tão caros. E realmente eu fiquei impressionada com a qualidade. Eles me mandaram, ó, essa paleta, esse trio de iluminadores, gente. Eu fiquei chocada. Eu fiquei muito impressionada com a qualidade, gente. Nunca tive coragem de comprar assim, sabe? Porque sempre achei meio caro, mas realmente faz a diferença, sabe? Essa paleta de iluminadores que veio pra mim, deixa eu ver se ela tem um nome. Sublime Skin Highlighting. É o que vem escrito aqui, gente. E veio a paleta e veio o batom também. A caixinha do meu já era porque eu levei pro Brasil e voltei sem a caixinha. E foi outra coisa que me impressionou, porque eu só tinha um pequenininho vermelho que eu usei pouquíssimas vezes, porque eu tinha dó porque o meu era miniatura. Mas esse aqui eu não tive dó não, gente. A pigmentação desse batom, a textura e a quantidade de tempo que ele fica na boca, é uma coisa que realmente eu nunca vi. Esse batom aqui, a cor dele é a Flash 3, 109. Ele é tipo mais puxado pro marrom, assim, mais avermelhado, sabe? Na linha dos nudes. Outra marca que me presenteou também, gente, pela Octoly, foi a Clarins. Eles mandaram um produtinho que eu já tinha. Esse aqui, ó. Que é um dos melhores serums que eu já testei na minha vida. Ultimamente tá difícil de falar qual é o melhor, gente, porque eu uso muito, sabe? Mas esse daqui com certeza tá lá no ranking, junto com o da Lancome, com a Dermalogic e tal. São muitos que têm a qualidade boa, mas com certeza o da Clarins, ele é um dos melhores. E eles mandaram também, gente, um outro lip tint deles. Na verdade, é o que eles chamam de Water Lip Stain. Foi um dos primeiros, se não foi o primeiro que foi lançado de lip tint na vida, né? Esse lip tint aqui, ele ganhou o prêmio Alure. Já tem um vídeo falando sobre ele, que eu comparei ele até, inclusive, com o Tamislare. E eu já tenho um, só que o meu, ele é um vermelho mais aberto. Esse que eles me mandaram aqui é um vermelho mais fechado, olha só. E a cor dele é a cor 04 Violet Water. Ele é lindo, é Violet, mas ele vai ficar meio mais puxado pra um rosinha mais pink, sabe? Daí eu recebi também três produtinhos da Lancome, através da Octoly. Um deles eu também já tinha, na verdade dois eu já tinha, né? É a base, tão famosa base que eu amo, é a Tinty Idol. Eu já tenho, eu tinha duas dela, uma eu desapeguei, né? Fiquei com a outra, agora eles me mandaram mais uma. Essa daqui é a cor 340 Bisquet N de Neutral. A que eu tenho aí, eu acho que é a 370, se eu não me engano, tá? Mas eu acho que essa daqui também dá pra mim. Mas pode ser que eu não fique com ela, tá? Porque como eu já tenho e tal, pode ser que essa daqui seja uma candidata pra ir para os desapegos. Mas é uma das melhores bases também que eu já testei. E além disso, gente, eles me mandaram dessa vez também o corretivo. Nunca experimentei o corretivo, sempre gostei muito da base, mas nunca experimentei o corretivo. Eu espero muito que esse corretivo dê pra mim, porque ele parece meio rosado. Deixa eu colocar aqui. Pode ser que ele fique meio rosadinho, mas mesmo assim acho que dá pra usar, hein? Eu vou usar e vou contar pra vocês se o corretivo é tão bom quanto a base. Eu preciso que vocês fiquem ligadinhas, gente, porque como tem muito produto, então eu ando dividindo as resenhas entre aqui no YouTube e no Instagram, tá? Então algumas coisas eu posto aqui e o que eu não consigo postar aqui eu acabo postando lá no Instagram. Então me sigam por lá também, gente, porque lá, além de resenhar produtos também, eu também fico tagarelando lá o Vivi a Cores pra vocês lá nos stories, tá? Então se você não me segue, eu deixo sempre o link aqui na descrição. Me sigam por lá também. E ó, o terceiro produtinho... Outro produtinho de pele. Os melhores, né? Eu falei pra vocês, Lancome e Claranzi da Cité Dermalógica, né? Só que agora eles me mandaram mais um desse Genifique, que ele é como se fosse um sérum também, é como se fosse aquele da Claranzi, só que da Lancome. Esses daqui são os tops de linha pra pele, gente. Ele tem três tamanhos, tá? Tem o pequeno que eu já tenho, o meu deixei até no Brasil pra não precisar levar quando eu for pra lá. Aí tem esse aqui de 75, eu acho que tem mais um de 100, tá? Esse aqui é o médio, esse que eu recebi. E eu recebi também, gente, eu estou a louca dos cuidados com a pele, né? Quem que assistiu o tour no meu banheiro que eu fiz pelo Instagram? Comenta aqui embaixo pra ver se vocês querem que eu faça no YouTube também, porque eu mostrei tudo que é produto de pele que eu guardo no meu banheiro. E acabei de ganhar mais um, ó. Esse aqui eu recebi da Caldali. Ele é anti-rugas, dá firmeza na pele, hidratação e blá. Eles chamam de Primer Crew, mas nada mais é do que um sérum anti-idade, né, gente? A Caldali tem investido muito em produtos pra pele. Eu não tenho certeza se eu já tenho esse produto, porque eu tenho dois produtos dessa linha, mas eu vou conferir, então eu vou ver a diferença dos dois pra depois contar pra vocês, tá bom? Que eu recebi da marca Sorme, até hoje eu não sei falar o nome dela, gente. Será que é Sorme? Sorme, Sorme. É o pó mineral. É outro pó que eu também já tenho e eu amo. Eu tô abrindo ele aqui só pra não refletir, pra mostrar na embalagem, mas também é outro produtinho forte, candidato a desapego, porque ele é maravilhoso, gente. Gente, apesar da cor dele ser Citron 424, ele é tão fininho, tão fininho, que ele pode ser usado como pó translúcido sem problema nenhum, sabe? E ele também é Lighting Reflecting, ou seja, ele não é mate, então ele dá aquele brilho natural aqui pra pele, tá? Aí esse aqui é outro recebidinho, gente. Eu tive que pegar o nome da marca, porque é uma marca que eu realmente não conhecia. É um perfume da marca Diptiquiparis. Será que é assim que fala? Eu sou ótima com produtos, né? É o Rose Au De Toilette. Vou confessar pra vocês que eu nem cheguei a abrir. Eu vou abrir agora e já vou sentir o cheirinho e já vou falar pra vocês já o que eu acho, porque eu fiquei muito tempo na vida sem usar perfume, agora eu voltei a usar, sabe? Desde que a Belinha nasceu, na verdade, desde que eu engravidei da Belinha, que eu fiquei meio enjoadinha. E aí depois que ela nasceu, eu fiquei um tempo sem usar, doei todos os meus perfumes, fiquei... E agora que eu tenho aí mais dois que são favoritinhos, eu voltei a usar. Nossa, ele é gostoso. Ele é suave, eu achei que ele fosse mais forte, gente. Só que ele é suave, ele tem meio que um cheiro meio que de rosa, sabe? Meio floral. É o nome dele, né? É o Rose, o nome do perfume. E ele é francês, tá, gente? Made in France. Eu tô muito chique. E o último produtinho que eu recebi da Octoly, gente... Ai, isso aqui é uma graça. Olha essa caixinha, que coisa mais fofa. Deixa eu abrir aqui. Eu deixo fechadinho só pra mostrar pra vocês como é que vem. Só o do Brasil que eu não consigo. Olha, a Pur Cosmetics, que ela também está arrasando nos produtinhos de pele, gente. Ela lançou agora primer corretor. Então, são cinco tipos de primer aqui, tá? Esse verdinho aqui é pra reduzir manchas verdes, mas todos eles são quatro em um. Todos eles têm mais do que uma proposta. Esse verde aqui, esse verdinho aqui é pra reduzir manchas vermelhas, mas eles explicam aqui também que ele pode ser usado pra quem tem irritação, rosácea, e ele corrige instantaneamente a sua pele e dura muito tempo. Esse roxinho aqui, ele diz se você tem a pele oleosa ou sensível e prefere um primer sem silicone e sem óleo na fórmula, que esse daqui é pra você. E que ele dura até 72 horas e ele traz uma hidratação instantânea e mantém a pele hidratada e matificada por todo o dia. Se isso aqui não tem silicone, gente, eu não sei do que é feito. Ele até que é um roxinho, mas é um roxinho meio transparente, sabe? Mas ele tem uma textura muito parecida com a de silicone. Meio aguadinha. Será que é gel? Aí tem esse daqui que é o cinzinha, que esse daqui, ele é Energies and His Cool. Que ele energiza e salva. Se você gosta de uma combinação de passos de hidratação e primer ao mesmo tempo, na correria, assim, do dia a dia, sabe? Isso aqui é um passo fácil antes de aplicar maquiagem. Porque ele não é só primer, mas ele também hidrata a pele ao mesmo tempo, sabe? Esse daqui eu acho que é aquele mais branquinho, ó. É aquele mais branquinho, hidratante. Só que esse aqui eu já testei, gente. E realmente ele é muito bom, ele hidrata. Só que ele não só hidrata, ele deixa a pele com um grudentinho, assim, de primer também, sabe? É muito gostoso. Que esse daqui, ele corrige pontos escuros do rosto. Que ele é o salmãozinho, sabe? Se você tem olheira, se você tem sinais de idade, se você tem algumas cicatrizes pra corrigir instantaneamente, que esse aqui é o primer pra você, ó. Ele já é o primer mais laranjinha, mais salmãozinho, ó. Tá vendo? E aí tem esse último, que é o branquinho, cinzinho. Você quer uma pele perfeita. Ou você tem os poros muito visíveis quando você aplica a base. Esse daqui é pra quem tem poros abertos, gente. Esse daqui. Se você fica com poros muito abertos depois que você aplica a base, que esse aqui, ele promete esconder os poros, tá? E fazer a base durar muito mais tempo. Ele também é branquinho, só que ele tem uma consistência... Uau! Ele tem uma consistência um pouquinho maior. Quero testar. A louca. Desse daqui. São cinco, gente. Por Cosmetics tem arrasado aí nos lançamentos. Todos eles eu recebi através da Octoly. Vocês já sabem da frasezinha que eu tenho que dizer, né? Em inglês, pra eles entenderem quando eles conferirem. I received these products complimentary from Octoly and our brands. Our opinions are 100% my own. I love it. Thank you so much for our brands for sending me these products. Tô dizendo aqui pra eles que eu recebi todos esses produtos gratuitamente, gente. E que toda opinião que eu tiver sobre cada um deles é 100% de minha autoria. Que eu não sou influenciável por ninguém. E agradeci. Muito obrigada a todas as marcas por terem me enviado esses produtinhos. Agora vamos para um recebidinho nacional, né, gente? Linha Bruna Tavares. Minha amiga querida, Bruna Tavares lançou aí contornos novos para a sua linha. São quatro cores, tá? Eu fiquei muito feliz por ela ter me enviado. Esses daqui chegaram na minha casa. Na verdade, tem uma das cores aqui que eu já tenho. Mas eu queria muito experimentar as cores mais escuras, sabe? São quatro cores. Essa aqui já é um pouquinho mais avermelhada. Eles servem como contorno e como blush, gente. É a coisinha mais linda da vida. Eles são a mesma embalagem do pozinho, assim. Só que numa versão menorzinha, sabe? Muito fofinho. Muito fofinho mesmo. E a embalagem tá uma graça. Só que não parou por aí, gente. Eu coloquei tudo aqui. Eu sei que Bruna Tavares é uma coisa e Pausa para Feminices é outra. Mas eu encontrei com ela enquanto eu estive no Brasil. E ela me entregou tudo. Eu coloquei tudo dentro de uma caixinha só. Olha isso, gente. Bruna Tavares me deu todas as cores da nova base Pausa para Feminices, gente. Todas. Todas as cores. Eu já tô testando a base pra poder fazer resenha pra vocês, tá? Já adianto pra vocês que pra mim, tanto a C40 quanto a M20, elas servem pra mim. Então são 12 tonalidades, sendo que ela fez sim, gente. Base para peles negras. Mas na verdade, eu coloquei essas bases aqui dentro. Mas o que veio mesmo dentro dessa caixinha, que se vocês repararam, ó. É a linha Sunflower. Então aqui dentro da caixinha vieram os quatro batons da linha Sunflower. Porque eu não tinha... Eu tinha a paleta, que inclusive tá aqui. Eu peguei a caixinha aqui mais pra representar. Mas eu tinha a paleta, mas eu tinha ganhado uma lojinha, né? Mas ela me deu outra. Então essa outra que ela me deu, eu já deixei lá no Brasil. Porque pelo menos eu fico com uma aqui e outra lá, entendeu? Mas dentro dessa caixinha veio a paletinha também. E veio todas as cores dos batons, que eu vou já fazer swatch pra vocês. Olha que lindas as cores, gente. Gente, essa primeira corzinha aqui é a Maitê. Esse vermelho aqui, bem aberto, maravilhoso, é a cor Solara. Esse rosa pink aqui, que também tá lindo, gente. Lindo, lindo, sério. Eu tô voltando a gostar de rosa pink. Nossa, tô amando esse. Esse aqui é o C. E esse último aqui, que eu acho que foi o meu favorito de todos, é a cor Helena. Lindas as cores, né, gente? Essa daqui, pra quem não viu, já tem até resenha aqui no canal, tá? Que eu deixo linkado aqui embaixo pra vocês assistirem, que ela simplesmente arrasou real oficial nessa paleta. Dermalógica. Gente, essa marca é uma marca simplesmente maravilhosa de cuidados com a pele. E eles simplesmente me mandaram a linha toda. Eu já tinha alguns produtos de limpeza de pele. Eu tinha o... tenho, na verdade, o protetor solar, que é maravilhoso. Um dos melhores protetores que eu já usei na vida. E agora eles me mandaram os de cuidado mesmo, sabe? Os anti-idade. Esse daqui é o Dynamic Skin Recovery. Me deixa aqui nos comentários, gente, que se vocês quiserem resenha de como cuidar da pele direitinho, eu faço e explico tudo pra vocês. Esse daqui tem fator de proteção solar 50, mas acho que ele não é só um protetor solar. Ele também tem tratamento pra pele. Aí tem esse daqui, que é o Bioluminum C Serum. Esse daqui é o Serum de vitamina C, que é tudo que a nossa pele precisa. Quer dizer, não é tudo, mas é o mais importante, né? Que é o Serum em gotas aqui, que é pura vitamina C, gente. Pura vitamina C. Esse aqui não é barato, não. É bem caro. O da SkinCeuticals, por exemplo, ele custa uns 100 dólares aqui, gente. E a Dermalógica não é muito mais barato que isso, não. Esse aqui eu já tinha miniatura. Esse aqui é um microesfoliante diário, gente. E eu amo. Eu tenho a miniatura dele. Ele parece um talquinho, assim. Desperdicei. Tudo bem, né? Fazer o quê? Mas vocês viram que ele parece um talquinho, não tem cheirinho de nada. Que ele tipo microesfolia a pele, assim, sabe? Parece uma suquinha quando a gente enxaga a pele com ele. Então, isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Eu fiquei muito feliz por eles terem me mandado. Aí vem aqui também outro Serum. Só que esses daqui são outros tipos de vitamina. Aquele que eu mostrei pra vocês era só vitamina C. Esse aqui das gotinhas, que é a principal vitamina da pele. Só que esse aqui é multivitaminas. Ele tem vários tipos de vitamina para a pele, tá? Ele tem esse formato aqui de pomadinha também. Esse aqui é tipo um tratamento que você vai girando aqui, ó. Aí vai saindo. Isso aqui é geladinho. Você aplica nos lábios. E aí ele fica agindo à noite. Então, isso aqui é pra você aplicar à noite, assim, nos lábios. Para tratamento, tá? Veio também esse daqui. Que esse aqui eu também coloquei na caixinha pra mostrar pra vocês. Mas já tava na minha bolsa. Isso aqui eu tô usando... Não deveria, né? Mas tô usando tipo assim como o Balmy. Porque ele também é um rejuvenescedor de lábios. Pra tirar essas linhazinhas aqui que a gente... Que aparece, sabe? Que a gente chama aqui de código de barra. Então, ele tem esse formato de batom. Mas ele não é batom. Ele também... Ele tem uns buraquinhos aqui que conforme você vai girando assim, ó. Vai saindo produto. Eu não quero girar muito. Porque como eu tô de batom, não vou poder passar na boca. Ele vai saindo produtinho aqui nos buraquinhos. E você vai aplicando nos lábios. Eu amei isso. Usei demais no Brasil. Aí tem mais um outro produtinho aqui, gente. Que esse daqui... O meu tá até amassadinho. Porque foi outro que eu levei pro Brasil também. Porque eu tenho muito produto de pele, gente. Mas eu tenho poucos para os olhos. Então, esse aqui eu levei pra usar no Brasil. Que esse daqui também é pra linhas. É pra usar na área dos olhos. Tá? Muito importante isso. Por último, gente. Veio um hidratante Mega Ultra Master poderoso da Dermalógica. Olha só. Ele diz que ele tem poderosos ativos hidratantes, né. Uma tecnologia assim, tipo Master Blaster Adventure e Mega Ultra Plusual. Oh, meu Deus. E esse aqui eu confesso que eu ainda não usei. Mas estou muito curiosa pra testar. Apesar que ele não disse que é pra face. Mas aqui tá dizendo que depois de lavar e tonificar, aplicar na face. E na garganta, no pescoço, assim, sabe. Então, é pro rosto e pra cá, ó. E aplicar duas vezes por dia, de manhã e à noite. Então, ele é um hidratante para o rosto e para o pescoço, tá. Então, esses produtinhos aqui eu recebi da Dermalógica. E fiquei muito feliz por isso. Thank you so much, Dermalógica, for sending me this product. I love it too much. Agora, vamos para mais um aqui nacional, gente. Eu acho que tem mais nacional do que importado. Mas a gente vai mostrando pra vocês. Tcharam! Miss Lari! Nossa! Fiquei acompanhando aqui a Hair Brasil, gente. Quase endoidei com os lançamentos da Hair Brasil. Que eles lançaram isso aqui na Hair Brasil. Mais uma bruma fixadora. Só que essa daqui é a bruma Pur. Que é a perolada, né? Linda de morrer. Não usei ainda, gente. Estou curiosa. A embalagem agora tá diferentizinha. Tá mais bonita, ó. Ela tá, tipo, no formato de uma torre. Tá bem bonitinha. Aí tem também a nova base. Que é outra que eu também estou curiosíssima. Que é a Reboco Pro. Que eu vi o lançamento da embalagem. Ficou linda, linda, linda. Tá bem chique, gente. E esse daqui... Esse aqui eu já testei, gente. Porque eu não me aguentei. Lógico, né? Mas eu vou deixar pra falar detalhes na resenha. E conto um pouquinho nos stories do Instagram também. Que eles chamaram de Diamond Black. Ele é um gloss, gente. Só que ele não é preto. Do jeito que tá aqui na embalagem. Quando você aplica ele, dependendo do pH de cada pele, ó. Ele parece, assim, um carvãozinho. Mas quando você aplica, dependendo do pH de cada pele. Ele vai ficando rosa de uma cor diferente, sabe? E mesmo que depois você tire ele da boca. A sua boca ainda fica com um tom mais rosadinho. Incrível esse lançamento. Como que tá a tecnologia, né, gente? Então eu tô muito curiosa pra testar esse produtinho aqui da Miss Lari. E aí depois eu vou contar pra vocês o que eu achei em detalhes. Ó, já tá ficando rosa, tá vendo? Agora mais um produtinho aqui importado, gente. Que eu recebi da marca Mário Badesco. Uau, eu tenho falado tão bem dele, gente. Fiquei tão feliz deles terem me mandado. Porque é uma marca tão antiga. Ela é de 1967. Nem sonhava em nascer na vida, sabe? E só agora eu fui conhecer os produtinhos de pele deles. Que por sinal são maravilhosos. Um tônico facial de lavanda. Olha só. Só que esses tônicos da Mário Badesco, gente. Eles têm tratamento, sabe? Até as brumas fixadoras dele têm tratamento. Então eu acho bem legal que é uma marca... Ela é pra todos os tipos de pele. Mas eles têm produtos específicos. A linha deles é imensa. Pra todo problema de pele que vocês imaginarem. E junto veio também um Rose Lip Balm. Que é um balme também para os lábios. Tenho amado, gente. Eu tô viciada em lip balme. Eu tenho até usado pouco. Apesar de eu gostar muito. Eu tenho usado pouco batom líquido de efeito mate. Porque desde que eu fiz o preenchimento labial. Minha boca ficou um pouco mais seca do que ela era antes. Então eu tenho usado muito, muito, muito hidratante. Muito batom cremoso por conta disso. Então pra mim, ó. Chegou na hora certa. Thank you so much, Mário Badesco. I love it. Mais um recebidinho nacional aqui, gente. Dessa vez eu recebi da Tracta. Recebi lá no Brasil, gente. Então aqui é o seguinte. Eles me enviaram a base hidratante. Só que a base hidratante, ela tá agora com novas cores, tá? São cinco novos tons. Só que eu acabei trazendo só o meu tom pra cá. E deixei os outros quatro lá. Então quando eu tiver no Brasil, que eu for fazer resenha, que eu for falar dessa base aqui. Eu mostro os outros tons pra vocês. O que eles fizeram foi lançar mais cores com mais subtons. Então essa daqui é a cor 02 NF. Que eles explicaram aqui, que é pra quem tem tons mais amarelados, né? E aí tem pra quem tem tons mais rosados e tal. E tem pra peles negras também. Então eu deixei as minhas outras lá no Brasil, porque senão eu ia trazer muito produto pra cá. Mas eu vou levar ela de volta pra poder resenhar mês que vem pra vocês, tá? E aí junto, gente, eles me mandaram mais todos os novos batons líquidos de efeito mate. Que eu vou já mostrar aqui pra vocês também. Aqui, gente, são sete cores. Eu já coloquei as sete aqui de qualquer jeito, né? Só pra vocês terem uma ideia, tá? Essa corzinha aqui, primeirinha aqui de baixo, que é esse rosinha aqui meio cerejinha, é a cor Dossura. Essa próxima aqui é a cor Sonho. Daí a gente já vai pro nudezinho, que é a Morada, que é esse daqui, ó. Aquele marronzinho aqui um pouquinho mais fechado. Aí tem o Vermelhão, porque tem que ter um Vermelhão poder no meio de uma coleção de batons, né, gente? Esse daqui é o Perfeito 56, esse Vermelhão. Aí tem mais esse aqui, que é o Mimo, que esse daqui também é um nudezinho marrom, assim, só que um pouco mais aberto, ó. Bem marronzinho, mais escuro. Daí tem o nude bem nudezinho mesmo, que é o Beige 1. É, faz de usar o nome, gente. Ele é bem beijinho, bem transparente mesmo. E tem esse primeiro aqui, que acho que é uma das minhas cores favoritas, que é a cor Destino. Esse aqui, ó. Lindo de morrer. Tracta, arrasou. Nas cores dos batons, amei. Muito obrigada, Tracta. Agora tem mais um importado aqui pra mostrar pra vocês, gente. Esse aqui é chique. Caraca. Esse aqui veio na sacola e tudo, mas, mano... Olha só isso. Coisa mais chique. Eu recebi da TL Outlet, gente. Na verdade, esse aqui eu já usei horrores. E eu só devolvi aqui na caixinha, no saquinho bonitinho, ó. Só pra poder mostrar pra vocês como é que veio, tá? Olha só, meu amor. Como eu estou chique. Essa bolsa aqui eu já morri de usar, gente. Só que ela ainda tá intacta. Vem com todos os papelzinhos, tudo bonitinho aqui, sabe? A TL Outlet enviou pra mim. E eu fiquei extremamente feliz, gente. Quem quiser comprar com a TL Outlet, eu vou deixar o Instagram dela aqui. Ela vende pelo WhatsApp, tá? Ela é aqui dos Estados Unidos, mas ela também envia pra todo o Brasil, sabe? A TL Outlet, ela faz direto o leilão. Então, sai muito mais barato do que o preço original. Então, direto ela faz leilão. E eu vou deixar o link aqui do Instagram dela. E lá no Instagram você consegue falar com ela pelo WhatsApp, tá bom? Vou deixar aqui as informações. Muito obrigada, TL Outlet, pelos presentinhos. Eu amei de verdade. Detalhe, ela é brasileira, fala português, tá? Agora, o próximo é nacional, né, gente? Recebi as novidades da Belly Angel, né? Não faz nem um mês que eu gravei vídeo aqui resenhando os produtinhos da Belly Angel, que eles estão simplesmente arrasando. Não dando tempo de respirar, eles foram lá e lançaram mais. Olha que coisa mais linda, gente. Eles lançaram duas paletas que eles chamaram de Glitz Glam, Total Effect, dessas paletinhas aqui. A sombra de baixo é Glitter e a sombra de cima é Shimmer. Gente, vocês não têm noção da qualidade e da pigmentação dessas paletas. Elas ainda fazem parzinho, ó. Azul com azul, olha isso. E o Glitter é daqueles que não sai de jeito nenhum, sabe? De jeito nenhum. Essa daqui é a paleta B e essa daqui são as tonalidades mais quentes que ficam na paleta A, tá? Todas essas daqui são mate, essas quatro. Essa aqui tem Shimmer e embaixo é tudo Glitter. E dessa outra aqui, todas as de baixo são Glitter. Essa daqui é mate e o resto tem Glitter. A Azela não parou por aí. Ela lançou também Demaquilante, ó, de rosas. Olha só que legal. Essa aqui eu também estou curiosa, porque vocês sabem que eu sou a louca de cuidados com a pele. Gente, a Bruma eu já testei. Testei muito, tem cheirinho de rosa. Muito, 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 muito cheirosinho. Mas eu sou a louca de cuidados com a pele. Então, tudo que é de pele, eu amo. Aí tem mais a Bruma, que essa daqui é a Luminous Glow, que ela é de coco, gente. Ai, ela é linda. E ela tem uma textura um pouco diferenciada das outras Brumas, gente. Porque ela é um pouco mais densa. Então, essa daqui, o brilhozinho dela não desce. Ela fica o tempo todo dessa cor, essa daqui de coco. Então, a gente não tem que ficar chacoalhando, sabe? Uma textura meio que em gel. E esse daqui já é um pouco mais liquidozinho. Quer dizer, que vem até a bolinha aqui pra chacoalhar. O meu já tá pela metade, gente, que eu usei horror isso aqui no Brasil. Essa é a Rose. E acreditem, ela tem cheiro de rosas. É maravilhosa. Olha só. Não esqueçam que eu tenho cupom de desconto no site da Belly Angel, tá, gente? Que é na Loja Mauro Bijuterias. Eu sempre deixo aqui o link na descrição do vídeo com o meu cupom. Os preços valem muito a pena. Vai, Sandra Pinato, meu cupom. Mas eu sempre deixo aqui na descrição. E tem também a Bruma Laranja, ó. Que essa daqui também é um pouco mais líquida. É só a de coco, que ela é um pouco mais densa. E ela tem cheirinho de laranja, gente. Acreditem, se vocês quiserem. Nossa, é muito maravilhosa essa Bruma aqui. Então, foram três Brumas. E tem... Ela lançou também, gente. Isso aqui eu vou ficar na dúvida. Estou na dúvida de falar pra vocês quantos tons são. Porque eu só trouxe três. Tava lá no Brasil, eu acho que eu tava usando já. E a minha cor mesmo, eu acho que eu esqueci lá na gavetinha, porque eu tava usando. Mas ela lançou pó translúcido, assim, ó. Eu desconfio que são quatro tons, gente. Porque eu tô com a 1, com a 3 e com a 2 aqui. Eu acho que tá faltando a cor 4, tá? E ela lançou também, gente. Então, eu tô sentada em cima. Eu achei aqui comigo cinco glosses, tá? Hologlosses. Gente, vocês não estão entendendo o que são esses hologlosses. Eu não vou fazer o swatch de todos, porque o meu vídeo já está extremamente longo. Mas, mano, isso aqui brilha. E que brilha muito. Peguei esse aqui, que é um mais douradinho, ó. Pra deixar de exemplo. Mas, gente, são maravilhosos esses glosses. Espero muito que a câmera esteja fazendo justiça. Esse daqui é a cor 5. Aí tem um mais rosadinho, que é a cor 2, ó. E também é lindo, meio furta a cor, assim, sabe? Aí tem esse daqui, que ele é mais branquinho, com fundinho amareladinho. Que é a cor número 1. Aí tem a cor 03, que ele é mais salmãozinho. E tem a cor 04, que é mais rosadinho. Então, lindo. Se tiver faltando algum, que eu deixei no Brasil, a gente descobre depois, tá? Agora vamos para mais um recebidinho aqui importado, gente. Gente, eu tô pra fazer um vídeo falando sobre essa marca aqui. Porque eu já recebi vários produtinhos deles. Alguns eu usei em mini vídeos do Instagram. Mas eu não fiz vídeo específico ainda. E é uma marca que eu estou apaixonada. Que é a Pixi, gente. Nossa, os produtos dessa marca são maravilhosos. Eles me mandaram mês passado uma coleção inteira. Só com produtos de cuidados com a pele. E esse daqui também é de cuidados com a pele. Só que, além de tratamento, ele tem uma função específica. Que é deixar a pele com aquele visco, com aquele glow mais natural, sabe? Então, vem aqui o Cleanse Gel, que é o gel de limpeza. Vem aqui o tônico facial. De mim pra você, a coleção Glow & Ensign. Produtos foram desenvolvidos para trazer o seu melhor beautiful glow, que eles chamam aqui, sabe? Aí tem o Serum mesmo, facial. Que esse daqui, ele tem ácido glicólico e aloe vera. Aqueles das gotinhas, gente. Vê aqui o conta-gota separado. E ele vem assim, sem contar essas embalagens, assim. Que são extremamente fofas, né? Maravilhosas, gente. Aí tem aqui o Fenomenal Gel. Que ele é um hidratante neutralizador. Hidratante, assim, um pouquinho mais leve, digamos assim. Só que tem um outro hidratante aqui, gente. Que esse daqui, ele é muito interessante. Eu até abri ele quando eu recebi. E apliquei, porque ele parecia, assim, tipo um desodorante, sabe? Olha só. Embalagem, assim, meio que de desodorante. Que você é chique e que você aplica assim na pele, ó. Que diz que é ele que vai dar o glow final pra pele, ó. Vocês estão vendo? Pra ver o glow que ele deixa. Pois é. Achei super interessante, gente. E super lindo o kit aqui. Thank you so much, Pixie Beauty. Amei demais, de verdade. Ruby Rose, gente. Nossa, tanta coisa da Ruby Rose. Que eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho. Mas vocês não se preocupem. Porque nós teremos vídeo, tá? Mostrando tudo. Então, eles lançaram também bruma fixadora, olha. A minha tá aqui lacrada, gente. Mas eu dei curso lá no Brasil. Então, eu usei horrores nessas brumas. Então, eu já tenho elas na versão aberta, tá? Então, tem a bruma fixadora, a glow. E tem a mate. Dois tipos de pó faciais. Eu tive que parar o vídeo aqui, gente. Porque a minha campainha tava tocando. Então, eu lavei a mão. Tô aplicando de novo aqui, ó. O pó com brilhinho. Que ele deixa a pele, assim, com mais viço. O mate deixa a pele mais mate, tá? Além disso, gente. No evento que eu fui lá no Brasil. Que eu fui especificamente pra ir nesse evento. E dar o curso lá pra Ruby. Eles lançaram também pó compacto separado. Esse daqui é o pó selfie, tá? São cinco tonalidades. Eu ainda não sei exatamente qual a minha. Mas, na resenha desse mês, vocês vão saber. Que logo mais eu vou postar a resenha pra vocês. Eles lançaram também iluminadores compactos. Só que mosaicos, gente. Olha. Esse daqui é a cor quatro. Que é meio rosada, sabe? Aí tem a cor dois. Esse daqui é a cor bronzer. Que tem os tonzinhos mais claros. Mas tem as tonalidades de bronzer também. Tem aqui a peach. Que são mais voltadas, assim... Tá focando? Oh, meu Deus. Que são mais voltadas pro tom de pêssego. Mas eu vou mostrar detalhes pra vocês na resenha, tá? E também nesse evento. Ela lançou também os lip tints, gente. São três cores. São três nada. São quatro. Tá faltando uma. A bagunça que já tá aqui atrás de mim, gente. Até eu achar, eu já me perdi. Ela lançou a cor morango, a cor tutti-frutti, a cor cereja. Eu vou só fazer os fatos da cereja aqui pra vocês. Mas não se preocupem. Me acompanhem nos stories e vão acompanhando os vídeos aqui. Que vocês vão poder conferir todas as cores. E tá faltando a cor laranja, que foi uma das mais bonitas. Se eu achar aqui no final, eu gravo uma adendo, tá? Pra mostrar pra vocês. Porque se vocês trouxeram a noção da baguncinha que tá aqui atrás de mim, gente. Eu vou gravar amanhã, mas acho que a resenha vai antes do que o vídeo de recebidos, gente. Ela lançou aqui, ó. A gente já apelidou de mini-rudinha. E nossa, eu acho que das paletas que a Ruby Rose lançou na vida, gente. Olha que não são poucas. Essas daqui, eu acho que foram as que mais ganharam o meu coração. Esse daqui eu tô mostrando extraoficialmente, porque são lançamentos. Mas eu fui a primeira pessoa no mundo a pegar. Por quê? Porque eu fui lá antes de vir embora. E eu vi e eu roubei, tá? Então, eu não sei exatamente quando elas vão estar no mercado. Mas a Ruby Rose também lançou iluminador em pó. Ela tinha muitos iluminadores, né, gente? Só que nenhum em pó. São seis cores, olha. E, gente, em pó que eu digo pó solto, tá? Não é iluminador compacto. E, gente, o brilho deles é lindo. Lindo, lindo. Esse que eu tô pegando aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, acho que no meu dedo vai dar pra ver melhor, ó. É a cor 6. É o mais escuro de todos. Não vou poder mostrar todas as cores, gente. Porque, se não, vocês vão me deixar falando sozinha aqui, ó. Essa aqui é a cor 5. Mas todas as outras cores eu mostro na resenha pra vocês, tá? Espero que esteja dando pra focar. Mas tem aqui um mais rosadinho. Tem esse daqui que é o mais branquinho, com um leve tom de dourado. Que é a cor 3. O rosadinho é o 2. Aí tem aqui também a cor 4. Que ela já é mais um champanhe, ó. E tem a cor 1, que ele é o mais branquinho de todos. Que eu imagino que ele é branquinho. Imagino não, eu já testei. Ele é aquele fundinho aqui mais holográfico. Muitos lançamentos, né, Ruby Rose? A gente não sabe mais o que fazer aqui. Faltou mostrar só pra vocês, gente, a Benefit. Que eu agora sou embaixadora da Benefit também. Só que do Brasil, tá, gente? Então, a Benefit do Brasil agora tem o Clube Pink. Eles estão com um novo projeto, que é o Bold is Beautiful. Que é o programa filantrópico global da Benefit Cosmetics. Que eles têm como objetivo capacitar e encorajar meninas e mulheres a terem grandes sonhos e atitudes ousadas, sabe? Então, é muito legal. E eles mandaram pra mim esse produtinho aqui. Que ele não é lançamento, gente. Mas é aquele produto clássico, né? Que acho que é um dos mais famosos pra esconder os poros. Que é o The Porefessional. Que é maravilhoso. E eles me deram também esse lápis aqui de sobrancelhas. Que o único produto de sobrancelha que eu tenho da Benefit foi um que a Jessica Make me deu. Que é o empó que eu amo. E agora, eles mandaram também esse daqui pra mim, ó. Que uma pontinha vem com um pincelzinho, ó. Pra você pentear a sobrancelha. E o outro lado é bem fininho, gente. Uma canetinha bem fininha. Pra você aqui corrigir a sobrancelha. Fazer os fiozinhos. Que eu amei que eles me mandaram isso. Porque eu sempre tive curiosidade de testar os produtinhos de sobrancelha da Benefit. Que são super mega ultra famosos. E eu só tinha esse que a amiga já me deu. E agora eu vou ter a oportunidade de testar também. Eu acho que eu mostrei tudo pra vocês. Olha só a situação da cama. Isso só de um lado. Imagina do outro. Então, como eu sei que esse vídeo já ficou enorme, gente. Já me diz aqui. Se você foi guerreira e se você ficou até o final. Que eu fico só de olho pra ver quem que me acompanha até o final, tá? E não esqueça de deixar o seu like aqui no meu vídeo. E vão me falando aqui na medida que vocês quiserem as resenhas. Que eu sempre gravo. Principalmente aqui pro YouTube. Aquelas que vocês mais pedem, tá bom? Me sigam lá nas redes sociais. Porque eu sempre mostro todas as novidades por lá também pra vocês, tá? Posto foto, faço mini vídeo. Tudo isso e mais um pouco. Então eu fico tagarelando o dia inteiro com vocês lá nos stories, tá? E se inscreva no canal se você não for inscrito, gente. Ative aqui as notificações. Porque chateada com o YouTube, gente. Me dê essa força aí. Tanto aqui como nas redes sociais. Porque isso mostra que acima das adversidades de YouTube e Instagram. Nós temos realmente vocês que estão sempre acompanhando a gente aqui, tá bom? Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo, gente. Um beijo enorme pra vocês. E fiquem com Deus.